Olá, pessoal! Eu sou o professor Valdemir Coelho, coordenador pedagógico-geral do WCursos e coordenador e professor da turma preparatória para o concurso da ESPSEX, oficial de carreira enfermeiro do Exército Brasileiro. Uma oportunidade incrível! E eu estou aqui para te apresentar a nossa proposta de preparação para este concurso, mas antes, vamos falar um pouquinho do próprio concurso. Se você não conhece, preste atenção. E se você conhece, vamos reforçar alguns pontos que são importantes. Bom, o último edital, que foi o concurso de 2024, foram oito vagas para enfermeiro. Um excelente quantitativo, tá? De uma carreira muito bem consolidada. O perfil do candidato é o que chama atenção, porque hoje, enfermeiros recém-formados, jovens, podem fazer a prova, podem fazer o concurso. Então, não tem prova de título, eu vou falar disso daqui a pouco, mas quem é recém-formado pode se candidatar e vai concorrer em condição de igualdade ou enfermeiros que já estão atuando, mas estão dentro do limite de idade. E aqui vem a principal dúvida. Eu recebo muita dúvida sobre o limite de idade para a ESVSEX. Valdimir, eu posso fazer essa prova da ESVSEX até quantos anos? O que está escrito no edital, pessoal? Está escrito o seguinte, o candidato tem que ter até 32 anos, referenciados a 31 de dezembro do ano da matrícula. Aí eu tenho que te orientar em relação a isso. O que é o ano da matrícula? É sempre o ano seguinte da prova. O próximo concurso vai ser em 2025. Então, a partir de 2025, a prova ocorre em 2025 e a matrícula ao curso é feita em 2026. Então, você tem que olhar o dia 31 de dezembro de 2026 e se perguntar, em 31 de dezembro de 2026 eu vou ter quantos anos? Se a sua resposta for 32 ou menos, você pode fazer a prova tranquilamente. Ok? Bem, e as etapas do concurso? Aqui também tem uma outra grande vantagem. Não existe prova de título. Muita gente confunde. Ah, Valdimir, na ESVSEX eu não tenho tanto título assim. Não, não tem prova de título. É a prova objetiva, é a etapa principal. Quando você supera e passa dentro do número de vagas na prova objetiva, aí você vai ter o exame médico, o exame físico, avaliação psicológica e comprovação documental. Mostrar que está formado, que é enfermeiro. Então, assim, a etapa principal, gente, é a prova objetiva. E é por isso que se permite que um recém-formado faça o concurso. É um concurso que abre as portas para os recém-formados. Eu sou o coronel do Exército Brasileiro. Eu sou formado pela ESVSEX, da turma de 1994, e fiz o concurso com 22 anos. Então, era recém-formado, fiz o concurso, passei e hoje sou coronel do Exército. Então, observe que o recém-formado pode fazer a prova em condição de igualdade. Ok, pessoal? Bom, vou falar agora um pouquinho sobre a carreira militar, porque quando você passa no concurso e está dentro do número de vagas, você vai cursar na Escola de Formação Complementar do Exército, na ESVSEX, lá em Salvador. E ao longo do curso, durante o período do curso, você já recebe os vencimentos de primeiro-tenente aluno. Então, você entra já como primeiro-tenente aluno e depois, assim que você se forma, você é primeiro-tenente oficial de carreira do Exército Brasileiro e aí depois vai ser promovido a capitão, major, tenente-coronel e coronel, que é o último curso. Então, é uma carreira muito bem estruturada, com vencimentos. Você inicia a carreira como primeiro-tenente aluno já na Escola de Formação, recebendo em torno de R$ 10 mil brutos. Então, observe que o salário é muito acima da média, pessoal. É um concurso que vale muito a pena e eu posso falar absolutamente tranquilo, porque, como eu disse, eu sou o coronel do Exército. Esse é um concurso que eu falo assim, se você passar em sala de aula, eu digo para os meus alunos, se você passar, você colocou o seu colinho na sombra, você está com a sua vida garantida. Mas aí precisa estudar. E aí entra o W-Cursos. Como é que é a nossa preparação? Bom, nós temos uma turma preparatória específica. Ela vai começar dia 13 de novembro de 2024. Por que nós botamos para começar 13 de novembro? Porque a prova foi antecipada. Ela acontecia em setembro e veio para julho. Esse ano a prova foi em julho. Então, nós precisamos puxar a nossa turma preparatória para que dê tempo de passar por tudo o que você precisa de conteúdo para chegar brigando por vaga. Então, nossa turma preparatória presencial inicia 13 de novembro de 2024. Então, você que não abre mão de estar em sala de aula, em contato direto com o professor, já anota aí na sua agenda, 13 de novembro, início da turma W-Cursos, para o concurso de 2025. Lembrando que as vagas, nos últimos anos, o Exército tem dado oito, cinco, sete vagas. É uma quantidade boa de vagas de concurso. E o boletim sai em dezembro, com as vagas para o próximo ano. Então, quando chega em dezembro, você já sabe quantas vagas vai ter no concurso. Então, a sua preparação fica muito mais focada, vamos colocar assim. Então, observe. Turma presenciais, início 13 de novembro. Mas, você não pode estar aqui, porque é um dia que eu não posso. Ou moro fora do Rio de Janeiro, não posso estar no Rio. Como é que eu faço? Nós temos as nossas turmas online. Como é que funciona, gente? A turma online da W-Cursos. Na verdade, é a mesma aula que o aluno da turma presencial está tendo, porque nós filmamos essa aula que ocorre de modo presencial. Você está me vendo agora na nossa sala de aula. Então, nós filmamos essa aula, ela sofre uma edição e é liberada para você como se em sala você estivesse. Daqui a pouco, eu vou falar um pouquinho de como a gente trabalha. Mas, a sensação do nosso aluno online, isso dito por eles, tá? É de que eles se sentem dentro da sala e a ideia é essa, a nossa proposta é essa. Ok? Então, turmas presenciais e online e o conteúdo programático dessa preparação, Ludmilla, é o que está no edital, gente. A prova, ela tem conhecimentos gerais, história do Brasil, geografia do Brasil e português. E conhecimento específico de fermagem. A gente pega esse conteúdo, a VUNESP é a banca que organiza. Então, a gente pega esse conteúdo e faz todo o trabalho em cima dele, de forma que você tenha todas as informações necessárias para chegar na prova, marcar a resposta correta e brigar por vaga e ser o próximo oficial do Exército Brasileiro. Ok? Então, o conteúdo programático é o que está no edital, é o que a VUNESP cobra nas provas, ele é totalmente focado. E você tem as videoaulas e o material de apoio. Que material de apoio é esse? Se você é nosso aluno presencial, você vai receber uma postila impressa com toda a matéria do conteúdo da aula que você vai assistir. Então, cada professor prepara aquilo que tem de mais importante daquele tema que ele vai trabalhar e que ele sabe que a VUNESP cobra. Então, você tem nas suas mãos. Agora, se você é aluno online, essa mesma postila estará em formato PDF para que você baixe e possa fazer o seu estudo. Então, de qualquer maneira, tanto o aluno presencial quanto o aluno online tem o mesmo suporte. Ok, pessoal? Então, dito isso, a nossa dinâmica de preparação é muito bem estabelecida e, por isso, o WCursos veio num crescente de aprovações no concurso da SvSX e vamos continuar trabalhando para aumentar cada vez mais esse quantitativo. Então, olha aqui. Dinâmica de preparação. Nós temos um app exclusivo que te permite assistir as nossas videoaulas offline. Então, se você está num lugar... Não posso gastar muita internet. Quero assistir. Você vai assistir offline no seu celular sem nenhum problema. Estou sentindo dúvida. Sou aluno online, sou aluno presencial. Não estou aqui com o professor. Estou assistindo a videoaula agora. Porque o nosso aluno presencial também assiste a aula gravada. Ele tem esse bônus. Ele vai assistir a aula gravada quantas vezes ele quiser para fixar o conteúdo. Ok? Então, pintou dúvida? Fórum de dúvidas. Tem um campo lá que você pergunta diretamente ao professor. E o professor vai tirar a sua dúvida específica. Então, você tem a preparação toda sendo acompanhada pela nossa equipe de professores. Simulados online. Como é que funciona isso, Valdemir? Nós vamos pegar as questões de FESECs que a VUNESP trabalha e elas estarão na plataforma para você treinar o seu conhecimento. E aí você vai ter como se fosse um simulado mesmo. Você abre e tem lá a pergunta daquela aula que você assistiu. História do Brasil, Geografia do Brasil. O professor trabalhou um tema... Por exemplo, História do Brasil. O professor trabalhou um tema específico da história. Quando você termina a aula, você vai entrar na plataforma e vão ter perguntas que são perguntas que a VUNESP faz sobre aquele tema. E você vai testar o seu conhecimento. E aí você vai ver se vai precisar voltar e estudar com mais afinco ou se você vai só fazer a revisão posteriormente naquele tema se você for muito bem nas suas respostas. Então, isso te permite entender como você está indo em cada uma das disciplinas e poder modular o seu estudo. Está certo? Bom, planejamento de estudo. Aí é comigo. Muitos alunos têm dificuldade de organizar na sua rotina. Como ele vai encaixar o estudo? O que ele estuda primeiro? História, Geografia, se perde? É um erro muito comum no candidato na SpaceX. Tá? Candidatos que já fizeram a prova. Erro comum. Preste atenção se você já fez a prova. E se você não fez, preste atenção para não cometer esse erro. O cara vai bem em um ano. Ele foi muito bem em História, Geografia e Português. E não foi tão bem assim em enfermagem. Aí no ano seguinte, o que ele faz? Ele foca em enfermagem e deixa de lado História, Geografia e Português. Aí o que acontece? Ele passa em enfermagem e não consegue passar na conhecimento geral. Então, não pode. Tem que equilibrar o estudo. E aí nós entramos dando todo o apoio aos nossos alunos. Nós montamos planejamento de estudo. Eu vou acompanhando os alunos e mostrando como tem que estudar. Alunos que têm dificuldade de entender como é que vai dividir a matéria, eu também monto. Porque tem que ser um planejamento de estudo individual, gente. Cada um tem sua vida. Cada um tem seus horários de estudo. Cada um tem suas dificuldades. Só pode ser um plano de estudo geral. Então eu vou trabalhando especificamente a sua dificuldade, a sua rotina para que você cumpra o seu planejamento de estudo e chegue forte na prova para conseguir a vaga. E falando em vaga, trouxe aqui a foto de estímulo do nosso aluno Nelson Ribeiro. Ele está lá agora fazendo a preparação, o curso da SPSEX. Vai ser oficial enfermeiro no final do ano agora. E ele é um dos exemplos dos vários aprovados que nós temos nesse concurso de alunos que foram sendo preparados pelo WCurso para a aprovação nessa prova. Então, o concurso SPSEX 2025, nós já iniciamos a preparação. Então você que quer passar nesse concurso não pode ficar para trás. Faz contato com a gente e vamos firme numa vaga. Se tiver alguma dúvida específica, está aqui meu telefone, tá? O meu contato é pessoal, o WhatsApp. Faz contato comigo que eu vou ter todo o prazer em atender. Tá certo, pessoal? Um abraço. Vamos firme porque eu quero no próximo ano mostrar para todos os aprovados WCurso no concurso SPSEX. Eu tenho certeza que a tua foto vai estar nesse grupo. Forte abraço.